O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba convocou coletiva com a imprensa para falar sobre o pedido de tropas federais para as eleições da capital. Jair Maci Andrade tem a informação. Nós participamos da coletiva aqui no TRE sobre o pedido de tropas federais para segurança de candidatos. Eu estou aqui com a desembargadora, a Gabinil Dias, que é a presidente da RIA, para explicar para a gente por que esse pedido foi negado. Olha, as tropas federais, a resolução, o TSE regulamenta, a legislação, o Código Eleitoral, que diz respeito tão somente para a tranquilidade para o processo de recepção e apuração de votos. Então, a segurança de candidatos, igualmente importante, mas não cabe, não compete a esse aspecto, a essa análise para determinação de tropas federais. Foram quantos pedidos, doutora? Na justiça, com relação a João Pessoa, foram dois pedidos indeferidos pelos magistrados. Pelos magistrados. Da UTRE não foi encaminhado nenhum pedido de tropa federal para o município de João Pessoa, uma vez que os magistrados, na origem, já entenderam que não preenchiam os requisitos legais, as razões encaminhadas. Então, nesse momento, não há como conceder tropas federais, principalmente desse pedido aí de segurança dos candidatos, porque cabe às forças públicas, é isso? São as forças de segurança, só dos candidatos, não, de todos os cidadãos, de todas as pessoas. E aí, o TRE já atendeu para Bahia, Santa Rita, Fagundes e KBD? São casos específicos, os julgamentos são públicos e os casos em si mereceram a apreciação de todo o colegiado, de todos os membros do TRE. E esse acolhimento e encaminhamento ao TSE foi decorrente de decisão unânime deste tribunal. Olha, pessoal, eu particularmente confio na polícia da Paraíba, até porque, não sou eu que digo, são os dados nacionais, é a terceira melhor força pública do Brasil. Então, se você for olhar esse lado e dizer, ó, se na Paraíba que tem a melhor força, a terceira melhor, precisa de tropa federal, o Rio de Janeiro vai precisar da ONU, né, dos Estados Unidos. Meu amigo, pelo amor de Deus, olha, quem tem o maior efetivo de policiais é a PM. Segundo é a Polícia Civil no Brasil. A federal, com todo o respeito que a gente tem, alta tecnologia, mas o efetivo é pequeno. O da rodoviária também. E colocar o exército conscrito, que não tem experiência, não tem. Eu fui conscrito, passei um ano e pouco. A gente mal aprende a dar tiro lá, porque não é fácil, o dia a dia. Eu acredito e confio na Força Pública da Paraíba. Eu digo, eu acredito. Aí você diz, não, em todo canto vai ter assalto, onde é que não tem assalto aqui, no Brasil? É ralar no Rio de Janeiro? Meu irmão tem uma TLE no Rio, tem oito funcionários. Elas saem 15 dias que estão dormindo lá com medo de voltar para a comunidade, com medo de ser assaltada. Meu amigo, a situação é outra. Acredito na Força Pública da Paraíba, nós temos a terceira melhor do Brasil. Você tem ideia do que é isso? Agora, no Nordeste, nós temos duas capitais das mais violentas. É Salvador e Fortaleza. Aí é verdade. Tá bom? Não dá.